What's up galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar meu set up Rotina de produtividade aqui De um nomade digital Agora você vai ver meus vizinhos Eu gosto de me acordar Às todas horas Fazendo esse barulho Oi meu filho, nunca viu cachorro na sua vida? Amigo, vem cá amigo São bonzinhos Barulhentos, mas bonzinhos Isso é onde eu passo meu trabalho de manhã Eu gosto de acordar às 6 6 e meia eu vou para a praderia Tomar um café, vou na chapa com requeijão Eu acho que vou ter uma barriga depois disso Essa mesa aqui Tenho roupa na varaça, quero secar a roupa O vinho que eu tomei faz uns dias Tenho um barril de shopping Também um barril de shopping Às vezes recebo visita Porque eu estou no centro, aqui em São Paulo Às vezes as pessoas chegam na minha porta Querem trocar ideia comigo Eu gosto de falar com a galera Mas às vezes me distraem um pouco Quando eu estou trabalhando Eu sempre escolhi a opção mais barata O centro, mas agora eu estou meio questionando esse lógico para minha vida Eu acho que se você trabalha duro Se você acorda às 6 e trabalha até 8 de noite Você merece um pouco de luxo Eu sempre queria coisas baratas, mas agora eu estou mudando um pouco Então eu vou mostrar Eu vou levar meu computador Porque aqui nunca se sabe As coisas que eu tenho de caro Meu computador Meus airpods Eu preço um... Cara, eu falei lima com esses airpods Então essa é de manhã Onde eu faço meu trabalho de manhã Então eu vou mostrar meu outro... Outro home office Home office sendo o lugar O meu quarto, né? O meu quarto também tem uma vista bacana O macete que ele sempre tem É arrumar a sua cama Geralmente eu gosto de arrumar a cama Eu acho que quando você tem um ambiente meio bagunçado Submente também fica bagunçado Então isso não foi um dos dias que eu limpei o quarto Mas eu acho que eu devo fazer agora Então isso aí é a mesinha, né? É escrever vinha Eu tenho meus vinhos Todo acabado Mas isso é uma semana de trabalho, né? Eu gosto... A noite depois dos set Eu gosto de tomar vinho E trabalho um pouco, mas não muito Eu acho muito importante ter uma vista linda Isso que eu mais gosto desse caso de testicado Esse bairro embaixo de Pexiga Rua das Francesas que eu estou agora Agora vocês vão saber onde eu moro Mas eu vou mudar Então eu não cheguei aqui Não cheguei As casas antigas tem aquelas... Não sei como se chama esse trem Mas eu gosto... Eu acho que no inglês a gente fala French Blinds Eu não sei Nem sei no inglês Isso não é meio forte E também outra coisa que eu gosto Eu tenho a luz pra gravar à noite Fazer as lives à noite Eu tenho o tripé que é muito importante E outra vista Se eu quero outra vista E quando eu acordo É sempre bom porque Eu posso ver A temperatura E o tempo, né? Então eu não tenho despertador Eu dormo com a janela aberta E quando o sol bate Eu acordo Geralmente seis e meia Já estou acordado Eu produzo conteúdo Para dois YouTubes Geralmente um vídeo por dia Então dois vídeos Três Instagrams Isso é já cinco Um Facebook Seis Um TikTok Sete E meu curso de inglês E meu grupo de Telegram, né? Se você quer participar No meu grupo de Telegram Tá lá embaixo Dez canais diferentes Por dia Então é muito trabalho Mas eu gosto de começar Meu dia com calma Eu não gosto de começar Meu dia tipo Levando o peso mais carregado Eu gosto de Leve Eu gosto de escutar uma música Respirar Ler algumas coisas Que tem nada a ver Isso é o meu tempo Para fazer coisas Que tem nada a ver Eu posso ler Qualquer coisa que eu queira Pode ser treta Pode ser Big Brother Eu não gosto de Big Brother Mas eu estou Se eu quero assistir Nesse oralário Eu posso Mas Big Brother Se você quer me chamar Para o seu programa Isso eu aceito Isso eu aceito Porque as pessoas Saem de lá Como nem borboletas Com muitos seguidores Eu queria mostrar um pouco A minha retina Misturada com um pouco De minha filosofia Que eu estou adquirindo agora Que se a gente Pensa Na escassez A gente vai viver Na escassez Se a gente Pensa em abundância 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 A gente cria Nesse mindset Mindset é muito importante Quase tudo é mindset As coisas que eu passei As coisas que eu aprendi No caminho Podem ajudar Muitas pessoas E primeiro Eu quero falar Que eu não sou Uma pessoa organizada E não fui um Aluno muito dedicado Eu acho que Eu fui uma pessoa Muito Mediocre 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 Mas pelo um pouco De sorte Muito foco Muito esforço Muito trabalho Eu acho que Eu me transformei Em uma pessoa Que agora tem Um coisa Para trazer Para o mundo Olha o meu Subzinha está falando De novo Eu vou Falar depois Eu realmente Eu realmente não tenho Um gato Nesse caso Mas agora Que a gente fez Amizade Hoje Agora a gente Virou best friend Inclusive Isso foi a primeira gata Que chegou Nesse quarto Durante a quarentena Agora vou mostrar Outra macete De criatividade Que eu aprendi De Tony Robbins Vamos lá A dica Toma banho De água De helada De acordo Fica Com mais energia Fica a dica Agora sempre é um tempo Para fazer uns Tik Toks Sempre é uma coisa De adolescente E talvez é Mas é uma plataforma Que dá muita Visibilidade Hoje em dia Orgânico Os restos Que já são mais saturados Que nem Facebook Youtube Instagram Você tem que É mais difícil Destacar Eu acabei de fazer Um Tik Tok Eu mandei para minha editora Eu tenho editora Que não está produzindo Muita coisa Ela me ajuda Às vezes eu edito Quando é uma coisa fácil Eu quero rápido Para não dar muito trabalho Para ela Também eu recomendo Você não Deita na cama Se você quer Estar produtivo Eu estou fazendo agora Faz o que eu falo No que eu faço Quando eu tenho Tempo livre Tempo morto Como dizer Dead time Eu gosto de escutar Podcast E audiobooks Sobre negócios História Até ficção Às vezes Agora eu vou almoçar Tenho frango à parmigiana Arroz, feijão, batata Porque tenho fome De comida Não quero lanche Quero comida mesmo Salada Também Para ser um bom almoço Almocei Agora O que um bom brasileiro Faz depois de hora de almoço Escova as dentes Hack De produtividade Escova as dentes Bafo Ninguém quer Agora eu vou editar um vídeo Depois do almoço Eu gravei 4 vídeos ontem Então Tenho alguns para editar Eu já mandei alguns Para a minha editora Mas isso é muito fácil Eu gosto de fazer sozinho Também Eu estou analisando o conteúdo Que deu certo Para reciclar Muitas redes Isso é muito importante Se você quer criar Vários redes Às vezes Se você tem um vídeo longo Você pode cortar Em pedaços E colocar Sei lá Instagram TikTok Facebook Então Isso como você pode manter Vários redes ativas No mesmo tempo Agora eu vou malhar um pouco Eu já fiz Eu gravei Alguns vídeos Não foi um dia mais produtivo Mas ontem gravei 4 vídeos Hoje estou consumindo Bastante conteúdo Eu acho que A maioria do meu trabalho É de pegar uma informação E tipo Destilar E passar no meu jeito Isso é o que eu faço É explicar as coisas Economia Cultura Idioma Esse tipo de coisa Mas também tem que cuidar Do seu corpo Seu corpo é o vehículo Que vai te trazer Para frente Corpo e mente Em boa forma Eu quero começar a meditar Mas não estou lá ainda Mas eu gosto de malhar Eu sempre faço flexão Agora eu vou fazer um boxe Escutar uma música Música também É bom para distrair a mente Vou escutar uma música Talvez uma música Não sei Vou ver o que eu escutar Não sei ainda Mas estou Está forte hoje Outro dia Aqui Então vou acordar Vou para a padaria Tomar um café Já os cachorros Estou acordado Faz um tempo Mas é bom Agora estou acordado Não fui tão produtivo ontem Mas está bom Porque é uma maratona Não é uma sprint Agora preciso Melhor algumas coisas Para atender as minhas metas Agora é 11 horas Eu já editei 4 vídeos Gosto de escrever Depois de fazer alguma coisa Fazer um list de efeito Quando eu faço alguma coisa Tipo para sentir Esse senso de Bom Eu fiz Pronto Sai da minha mente Só que eu Perdi minha caneta Minha caneta azul Minha azul caneta Eu não sei onde é Então Precisa comprar Uma caneta Eu acho que tem Alguma loja aberta ainda Agora eu vou Malhar um pouco mais Baixo todo dia Para quando você malha Seu corpo fica um pouco mole E você pode relaxar depois Difícil relaxar com esses cachorros Eles Noite inteira Latindo Ontem Difícil Eu também Estou fazendo um lançamento Então Lançamento tem muito conteúdo Você precisa fazer Para deixar esse lançamento Rolando Vou ter uma semana De inglês Onde tenho várias Aulas preparadas Tenho bastante coisa Para fazer ainda Então Isso é outra coisa Que eu preciso focar hoje Então Acho que vou deixar as redes Hoje Para focar nessas coisas Porque mês que vem Eu vou lançar Mais uma dica Para quem está começando Só escolha três coisas Para fazer por dia Porque mais que três Você fica tipo boiando Agora eu estou meio boiando Mas Ainda bem que eu tenho Algumas pessoas me ajudando Eu malhei bastante Agora Eu sinto Uma satisfação Ou alta confiança Por ter cumprido alguma coisa Que não é tão divertido fazer Isso é um negócio Para conseguir as coisas Que te dão prazer Você tem que fazer Muitas coisas Que você não gosta de fazer Isso é o meu dia a dia A maioria é dolorido Não dolorido Mas antes de diante Eu perdi meu foco Mas eu sempre tento Quando eu vi Que meu foco está saindo Estou perdendo Respiro Agora é difícil respirar Porque eu perdi meu fôlego Mas você respira Você recomeçar Se o dia é feito de pausas E começando Sempre Para conseguir seus objetivos Se você está gostando As bastidores Como ganho grana na internet Como criar conteúdo Como ensino inglês Eu tenho outro canal Que eu acabo de criar Em inglês Que mata os três coelhos Então eu estou mostrando As bastidores Como ganhar meu dinheiro Como criar meu conteúdo Tudo em inglês Então vale a pena É muito novo Só posto em um vídeo Você pode ser Um das primeiras lá No canal Vai ser um canal de sucesso Até a próxima Peace Peace